Bom, começamos hoje o programa do clima de futebol, né, que já temos definida a final da Copa do Brasil. O Corinthians absolutamente atropelou o Flamengo, venceu por 2 a 1 com muita autoridade e o Palmeiras empatou 1 a 1, né, foi esmagado pelo Cruzeiro e tá fora da Copa do Brasil. Era só pra falar isso. Olha aqui, para essa música aí, pode parar essa música, pode pôr a trilha. Olha, temos que, Pedro, temos que ressaltar a sua coragem, né, em ter apostado no Corinthians, porque o Corinthians venceu o Flamengo, não teve pênalti, não teve nada. Verdade. Venceu por 2 a 1, né. Novamente, Diguinho, eu novamente fiz uma aposta, eu falei que se o Corinthians não vencesse o Flamengo, meu nome seria Cíntia Moranguinho com calda. E eu, como sempre, acreditei no meu time e o meu time, novamente, é finalista da Copa do Brasil, viu? E o Palmeiras? E o Palmeiras? Olha, vamos ouvir a porta. Quer saber de uma coisa, cara? Olha, se o Corinthians não ganhar do Flamengo, cara, se o Corinthians não ganhar do Flamengo, eu mudo meu nome, o jogo vai ser quarta-feira que vem? É, quarta, quarta. Então, de quarta pra quinta, se o Corinthians não ganhar do Flamengo, você pode me chamar aqui de Cíntia Moranguinho com calda, entendeu? Nossa senhora, sabe, então, ó, por duas semanas. Por duas semanas, pode ficar tranquilo. Aí você vai ser a Cíntia Moranguinho com calda. É, tranquilo, é a prova que eu aposto no meu time e confio no meu time, eu tenho certeza que o Corinthians vai ser finalista. É, e aí? Corinthians! Corinthians! Corinthians, Diguinho! Aí, aí, comemorando, né? E o Palmeiras? Aqui? Ai, 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 tá chegando a hora, o dia já vem ralhando, meu bem, eu tenho que ir embora. Parabéns, Pedro, só exaltar isso. Obrigado, Diguinho. Já que você teve a coragem, né, de fazer uma aposta tão perigosa, né, tão perigosa, e que deu super certo. E agora que vem é o Cruzeiro, né? Que vem é o Cruzeiro, jogo bem mais difícil, né? Sim, sim. Já o Cruzeiro é bem mais organizado, né? Mas trata-se de um clássico do futebol brasileiro. E sabe de uma coisa, Pedro? Pelo menos, olha como o treinador faz diferença, né? Pode ir lá. Eu estava reparando isso. Com os Marlosos, o Corinthians era um catadão. Um corria para um lado, um corria para o outro. Hoje, é um time que você vê que tem um padrão, que cada um guarda a sua posição. Não tem grandes jogadores, lógico. Não é um time forte, né? Não tem um elenco como de outros times. Mas pelo menos é organizado. É organizado e você vê que é um time no mínimo bem treinado. É uma diferença, né? É uma diferença enorme. Não vai perder feio para o Cruzeiro, por exemplo. Assim como não perder o feio para o, entre aspas, poderoso Flamengo. O time que gastou 10 milhão de dólares no tal do Vitinho. Meu Deus do céu. 40 milhão no cara. Vamos lá. Olha, Diguinho, o Bob Tripé. Eu acho que o Pedro agora é de vir mais além, né? Já está na final da Copa do Brasil. Poderia apostar alguma coisa ali que ele já compartilhou com os amigos da faculdade, né? Então, poderia liberar, né? Essa coisa aí, né? Eu acho. É uma opinião minha só, né? Nossa, Bob, como você é tendencioso. Que coisa feia, Bob. Coisa horrível. Boa noite, Diguinho. Boa noite, Pedro. É o Xuxa aí, com a voz meio rouca aí. Hilarilarie. Ô, ô, ô. É a turma da Xuxa aqui, vai dentro do seu alô. Chupa Palmeiras. Chupa Flamengo. Manda abraço para o pessoal da Tranjóia aí, ó. Sempre escuto vocês na madrugada aí, tá bom? Passando em registro, direcionado aí para a capital da fumaça aí, São Paulo. Beleza? Forte abraço, tudo de bom. Obrigado, obrigado, meu amigo. Um abraço aí para... Mulher que não gosta de homem carente, então... Vamos lá, mais um aqui. Bande Coruja no ar. Fala, Diguinho. Fala, Pedrão. Mandando a mensagem aí para te dar os parabéns. Pedro, você foi o cara. É nóis. Vamos ao programa para vocês aí, Fernando da Lapa. É, o Pedro foi o cara, né? Ao encarar essa aposta terrível, né? Uma aposta dificílima, né? Imagina o que ele não sofreu nesses dias pensando, né? Ai, meu Deus. E se eu tiver que mudar meu nome, né? Não foi fácil, né? Realmente não foi fácil. Gente, entra lá no nosso grupo, Diguinho Bande Coruja, tá? Diguinho Bande Coruja. Aí você deixa a sua solicitação para entrar no grupo. Você procura no Facebook, Diguinho Bande Coruja. Aí a gente vai autorizar você e você pode deixar o seu recado. Os recados de hoje estão sendo deixados numa foto minha com o Dudu Nobre, tá bom? Com o Dudu Nobre. Diguinho, posta a foto da Bia Vagabunda. Nunca vi. Procura aí na página que você acha. Ô, Gisele. Tem um vídeo dela com o Netinho, né? O Paulo Rogério, tamo junto até as cinco. Salve, Cosme, Damião, Lobão. Tem aqui também o Paulão, né? O Leandro Souza. Vai, Corinthians. É nóis. Pedrão, Diguinho, manda um alô aí pra nós, viu? Ah, obrigado, viu? Obrigado. Um alô aí pra todos vocês. Tem mais mensagem chegando aqui. Bande Coruja no ar, o Jamison Martins. Obrigado, Jamison. Um abraço. Valnei Siquara, também tá aqui. O Marcos Paulo, a Mara Tarsini, o Elvis de Paula. Diguinho, estou aqui em QAP até às cinco da manhã. Tchau, obrigado. O Alex Sulto também. Passei uma ideia pro doutor Linguista, depois você vê com ele, viu? Acho muito boa. Vão gostar. Tem um áudio com o Pedro também. O Danilo Lemos. Caramba, Diguinho. Você tá com o cabelo bonito, hein, cara? É verdade. Tem aqui salve, Diguinho. Manda um salve aí pra toda a nação corintiana. E um abraço pra Três Lagoas, o Henrique Santos. Sabia que o Dudu Nobre tocava banho de cavaco? Agora ele tira foto com surdão e percussão. Isso sim. É, Musa. Você tá me chamando de surdo gigante? É isso, cara, que eu entendi. Vagabondo. Fala, Diguinho. Diguinho gordo. Diguinho, por favor, me coloquem de volta no grupo Pedro e Mari. Me tiraram do grupo lá. É o Tigrão, dia 6 de outubro. Estaremos juntos no Teatro Eva Vilma, dando aquele freak show. É, quem tirou o Tigrão do grupo? Não é possível um artista desse ficar fora num grupo, seja de rede social WhatsApp, Facebook, ou qualquer coisa que seja. Ô, 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 ô Diguinho. Há fontes que dizem que sim e há fontes que dizem que não. Há orgulho de ser empresário do Pedro Rafael de Bigola, né? É o Rafa, meu ídolo, né, comemorando aí. Ser empresário, Pedro. Não, eu não tenho empresário, Diguinho. Ele é ser empresário. Não, não tenho empresário nenhum, cara. Como não? Pelo amor de Deus. Não, não preciso disso, não preciso. Mas ser empresário tá dando parabéns aqui. Esse cara é um cretino, meu. Ignora esse cara, por favor. Fala que vai te ligar de manhã pra saber da faculdade. Não, ele me ligou hoje, inclusive, viu? Vai, peraí, mas por que que ele te ligou? Não sei, ele me liga pra desligar a minha cara logo em seguida. Às vezes eu tô dormindo três horas da tarde e ele me liga só pra me acordar, esse idiota, viu? É mesmo? Ele acorda mesmo? Me acorda, idiota, imbecil, só pra me irritar, viu? Ô, Pedro, talvez ele esteja querendo cuidar de você, meu. Ah, cuidar, porque como é que uma pessoa quer cuidar de mim atrapalhando o meu sono, viu, índio? Pedro, acho que tem hora que você precisa ser um pouco mais calmo, viu? É impossível. Bom dia, Diguinho, bom dia, Pedrão. Pedrão, tamo com sorte, hein? Você só ia mudar o nome. Eu apostei o boga, malandro. Isso que é confiar no time, né, não? Abraço, Luiz do Uber. Obrigado, Luiz do Uber. Um abraço pra você. Tudo de bom. Diguinho, aqui é a Thaís Góes, Minas Gerais. Fala pro William, que eu amo, viu? Ela diz, vai, Corinthians. Obrigado, viu? Tudo de bom, hein? Thaís Góes. Ô, Vardiginho, que mancada é isso aí? Isso do Pedro tirar o tigreiro do grupo, mas isso pra mim soa como um recalque, mano. É porque o cara é o maior radialista do país, da nova geração. Um dos melhores cantores desse país. O que melhor tem métrica. E eu tento pegar essa métrica dele todo dia e não consigo. Mancada, hein, Pedrão? Mas dia 6, vocês se acertam lá no Frick Show do Diguinho. Quem não reservou, reserve o seu ingresso aí com o Dr. Linguista, que vai valer muito a pena. Até aqui o Luiz Tadeu. Liguei a foto de você e do Dudo Nobre. Ficou da hora. Adriano de Machado, né? Pessoal dizendo aqui, vai Corinthians, né? Vai Corinthians. Diguinho, vamos apresentar mais um integrante? Não. Vamos lá. O Cristiano Ronaldo. Eu já apresentei ele. Não, não apresentou, não. Não? Não. Então foi ontem que eu apresentei. Foi ontem, mas hoje ainda não. Ah, tá Cristiano. Bom dia, Guilherme. Parece que você é português, ora, pois. Ah, tudo bem? Tudo bem, né? Tudo bem, tranquilo. Vou preparando para entrar mais um treino de futebol aqui na Itália. E os amigos com o Pedro de Clube mandaram um abraço para os Patricios, aos putos e aos raparigas aí do Brasil. Legal. O nosso querido Alexandre, o lateral esquerdo da seleção brasileira e também do Juventus, mandaram um abraço para o Pedrão aí e parabéns ao Corinthians, que pela classificação do Campeonato da Copa do Brasil, tem muitos amigos aí no Brasil, e um chupa para os palmeirenses aí que ficaram de fora. Que isso, Cristiano Ronaldo? Olha aí, né? Peraí, o Corinthians. Só para deixar registrado aí um abraço para vocês todos, viu? Olha, é mais um psicopata isso. Isso é mais um psicopata. Olha, olha aí. O Corinthians classificou? Classificou, Mike. O jogo do Corinthians ontem? Final da Copa do Brasil, ganhou do Flamengo. Mentira, pare, eu saberia disso. Não, Mike, tô falando. Mas eu não entendo. É porque o Mike São Paulino, ele não sabe, entendeu? Não, o Mike quando nasceu, foi envolvido numa camisa do Corinthians. Não, mas é... Fotos para aprovar. É. O nascimento, o nascimento não vale, mas a vida dele, ele se fez São Paulino, entendeu? Vai lá, vai lá, a torcida, Mike. Não, 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 isso não. É porque de coração. Vamos, Corinthians. Vamos, Corinthians. Vamos, Corinthians. Campeão. Nós somos uma vergonha. Vamos por aqui, essa aí, essa aí é boa. Não, Digno, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha para a nação corintiana, cara. Eu digo, mas eu estou estupefado que teve jogo do Corinthians, eu não estou sabendo. É, está na final, Mike. É, 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 canto o hino aí do Corinthians. Não, não faça isso, por favor. Salve o Corinthians, paulista. Olha lá, olha. Sabe tudo. Meu, isso me faz me corroer por dentro, juro por Deus, ele é uma vergonha, cara. Olha, vou, vou por o hino aqui do Corinthians. Que vontade de bater em você, viu? Olha lá. Está olhando com essa cara por quê, Pedro? Uma cara de ódio, cara que quer te matar. Ah, se ferrar, velho. Ah, estou desgraçado. Então, meu, não encosta em mim, hein? Cuidado comigo, hein? Não encosta em mim que eu mato você. Cai, volta, que vou a longe.